Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que está sendo roubado, idiota? Se está em peças, eu posso restaurá-lo. E, por favor, isso não é o teu emerald. Não importa. Eu vou olhar para ela uma vez que eu venho de volta à base. Eu despego a qualquer pessoa que toma de jewels. Todos os gemas do mundo são minhas para manter. Sim, vamos ver sobre isso, Batgirl. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Eu encontrei eles! Sim, eu me sinto bem! Vou bastar! Days 1 Dia 3 Internacional Construi Dia 5